Chega mais perto Oi cara de boi Hoje eu vou fazer um teste que todo mundo me pediu pra fazer Que na verdade foi a Ju, só que me pediu pra fazer E se ela pede eu faço, entendeu? Vamos testar a diferença entre a maquiagem da Ruby Rose e a maquiagem da Huda Beauty Huda Beauty, tá certo? É, então tá certo, tá certo Eu vou desse lado aqui fazer Ruby Rose E desse lado aqui eu vou fazer Huda Beauty Pra facilitar o entendimento eu vou deixar esse lado da minha cara vermelha e esse lado da minha cara azul Facilitar a edição também É, pra edição, vai lá edição Confio em você Vamos começar com a base Passar aqui umas gotinhas de Huda Não quero passar muito, né? E desse lado vamos colocar umas gotinhas que já tá acabando, né? Acabou de lançar e já tá acabando a minha Mas tudo bem Mas o bom é que esse aqui a gente consegue cortar e aproveitar até o último miligrama de base que tiver Ela tá acabando porque veio sem metade da base Não é porque você fica usando minhas maquiagens escondidas, né? Bom, dá pra ver na textura aqui que a diferença é bem grande Porque a da Ruby Rose é bem mais cremosa E a da Huda Beauty ela é muito mais líquida Tanto que ela já tá escorrendo aqui Não sei se dá pra ver aí da câmera que vocês estão assistindo desse vídeo Mas o lado da Huda Beauty Eu não vou parar de falar essa merda Por que que eu tô falando Huda Beauty? Que saco, nunca falei isso na minha vida Por que que eu tô falando isso? Huda Beauty Beauty Kimber, para com isso Esse lado aqui, vocês conseguiram ver que ele espalhou um pouco mais fácil E ele ficou bem mais homogêneo a cor O lado da Ruby Rose eu achei que ficou um pouco mais marcado Como o da Huda Beauty ele é mais lento e aí você consegue espalhar ele melhor Ele conseguiu render mais com três aplicações só O da Ruby Rose eu precisei colocar mais um pouquinho pra ele espalhar bem e ficar homogêneo Em relação à textura que ficou depois Eu achei que as duas ficaram relativamente sequinhas Embora a da Huda Beauty esteja mais sequinha que a da Ruby Rose Essa aqui a gente tem que selar mais porque ela gruda um pouquinho mais na mão Quando você faz isso aqui, ó A Ruby Rose... Ruby Rose... Agora caguei, né? Agora eu não consigo falar o negócio Ruby Rose A Ruby Rose ela transfere um pouco mais na mão do que a Huda Ruby, Huda, 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 Beauty A diferença é pouca Corretivo As duas embalagens elas lembram muito uma outra A diferença é que da Ruby Rose Rose É um pincelzinho que você aperta aqui e você vai pincelando no olho Esse aplicador eu achei muito bom E aí você consegue dar uma apertadinha aqui, ó E ele já sai na pontinha e você tem mais corretivos para passar A cobertura é bem levinha, como você pode ver aqui Só que ela talvez não seja tão boa para cobrir algumas coisas, tipo tatuagem ou espinhas Mas se você quer só dar aquela ajustada, aquele jogo de luz Ela é a melhor opção, eu acho melhor até, que a Huda Beauty Huda Beauty Oh, Huda Beauty Oh, Huda Beauty Diferente da Ruby Rose O aplicador é diferente Você vê que ele é um metalzinho É legal porque quando você coloca aqui, ó Ele dá uma geladinha Isso ajuda a fechar os poros Para aplicar eu acho um pouco difícil Porque sai uma gotinha aqui, ó E aí você tem que segurar apertado E ir puxando assim, ó Ele não flui tão bem Quanto o pincelzinho da Ruby Rose E aí, como você encosta um negócio duro aqui Ele acaba movendo um pouco de lugar a base E isso eu acho que me incomoda um pouquinho só A pigmentação do corretivo Huda foi bem mais forte que o corretivo Huber Eu nunca vou conseguir falar essas duas coisas, gente É muito difícil esse vídeo Parece que eu tô aqui o tempo todo falando Três pratos de triggers para três triggers tristes Então vamos fazer assim Vou dividir Lado A Lado B Ótimo Então tá tudo certo Estamos entendidos Corretivo A Ele foi bem menos pigmentado E você consegue sentir bem menos presença Dá para ver que as olheiras aqui, ó Ficaram mais craqueladas Do que as desse lado Existe o pó translúcido da Ruby Rose Lado A E existe o pó translúcido da Huda Beery Lado B Só que, como vocês podem ver Eu não tenho Não tenho Então, para a gente não ser injusto E nenhuma das marcas saírem chorando Eu vou pegar um pó translúcido de outra marca Que esse aqui é da... Apagou a embalagem, não sei mais Mas enfim Vai ser o mesmo pó para as duas Para a gente ver como elas reagem Se o corretivo melhora Ou se no fim das contas Acaba ficando a mesma coisa ou não Eu achei que o lado da Huda Beery Ganhou bastante desse lado aqui Por exemplo, desse lado aqui, ó Parece que minha pele é bem mais lisinha E eu não enxergo quase nada de imperfeições E os poros estão bem disfarçados Desse lado aqui, ó Parece que ficou falhado nessa região E dá para ver certinho uma marca Com linhas de expressões Com poros visíveis Ficatrizes de espinha Que nem são espinhas aparecendo E o corretivo também deu uma falhada Porque ficou marcado aqui, ó Duas entradinhas de olheira aqui, ó Que não ficou desse lado Olha isso Look at that Face Pele comparada Agora vamos para o olho Mas antes Agora que comece o combate Vamos pegar cores similares das duas paletas Então eu vou abrir aqui Vou aproveitar e vou contar Tem a mesma quantidade de sombra Acho que esse rosa O Young Love É mais parecido com o Off Balance E vamos aproveitar e testar os dois orados O Gold Glitch e o Wish O Dream Comparando com o Supernova Outras cores que são parecidas também São o Illusion E o Cosmic O Private E o Crash O Perform E o Momentum Momentum, Momentum Primeira coisa Eu disse para vocês que as duas paletas Tinham a mesma quantidade de cor E eu menti Que a paleta da Ruby Rose Ela tem uma sombra a menos Porque uma das partezinhas aqui É um corretivo Para você colocar antes da sombra Então vamos testar esse corretivo Aqui nesse olho, meu anjo Vamos botar aqui Como vocês podem ver Não é um corretivo para pigmentar Mas talvez ele seja um corretivo excelente Para servir como base para sombras Isso é o que nós vamos ver Vamos começar marcando com a primeira sombra A Young Love E eu vou colocar ela Marcando todo o meu côncavo Devo admitir que eu fiquei muito surpresa Com a pigmentação dessa sombra Eu achei bem boa Nossa, eu achei que ela ia ser muito mais clarinha E ficou um rosa Tipo Gostei E como a paleta da Huda Beauty não tem corretivo Ela não vai poder reclamar Tô usando esse corretivo aqui da Vult Porque é o meu preferido Eu prefiro ele do que o corretivo da MAC Para ficar embaixo das sombras Não mancha Maravilhoso Compre usando o meu cupom de mentira Não tem gente Fazer o que? Compre com o valor que gosta mesmo Foi o que eu fiz Não é que as cores são parecidas mesmo Só que eu achei essa aqui Muito mais chiclete do que essa aqui O que me fez gostar mais dessa sombra aqui Outra coisa que eu reparei Por incrível que pareça Eu também estou surpresa Eu achei a pigmentação da Ruby Rose um pouco melhor Achei que ela se espalhou mais Ficou menos marcada E em relação a da Huda Beauty Eu tive que levar o pincel à paleta E ficar trazendo mais vezes Só que ela também espalhou bem Vamos testar os brilhos das paletas Começando do mais clarinho aqui no canto Para o mais escuro aqui atrás Eu achei as cores bem parecidas Elas são muito parecidas Da Huda Beauty Eu achei que as partículas são um pouquinho menores A primeira cor que a gente comparou aqui no canto Ela vai um pouquinho mais para o branco O douradinho é bem fininho É uma sombra mais delicada Que se agarra mais à pele Só que eu achei que a que brilha mais É da Ruby Rose Espera só um pouquinho Só um pouquinho Calma lá, calma lá Pausa, pausa esse vídeo Pausa Uma eternidade depois Pronto É que eu queria terminar minha maquiagem Para a gente poder falar logo o resultado De quem é nossa campeã Depois dessa comparação Mas antes de a gente falar qual paleta se saiu melhor Eu quero te mostrar um pouquinho dos diferenciais das duas A primeira que a gente vai começar É a da Huda Beauty Chega mais perto O primeiro diferencial da Huda Beauty Em relação à Ruby Rose São essas quatro sombras aqui A meu ver, né? Porque esse verdinho aqui Que pode ser azul Dependendo do ponto de vista Ele é muito difícil de encontrar Em todas as paletas coloridas que eu tenho Eu não tenho ele Vou pegar aqui E olha a pigmentação dele É muito boa Depois desses três glitters Eles são a coisa mais linda desse mundo Olha só Olha isso Para mim essas quatro sombras São muito especiais Para mim elas são o que realmente fazem Essa paleta ser tão especial Mas a Ruby Rose também Tem os seus diferenciais Eu gosto muito dessas duas cores aqui De vinho Mas eu não sei dizer Se isso seria realmente o diferencial Se é realmente difícil de encontrar Vamos testar a pigmentação Nossa Então tá, né? Na ignorância Mas uma coisa que me faz amar essa paleta São esses glitters mais pesadões aqui, ó Porque eles são muito pigmentados Olha isso E o melhor é que esse glitter aqui Ele já gruda na pele Não precisa de fixador Mas ele não fica grudento e pegajoso Igual aqueles outros glitters Que a gente comprava antigamente Que falava que tinha o gel junto Ele fica bem sequinho E bem aderido à pele Qual paleta merece o troféu Quem rosa coca de paleta do ano? A grande ganhadora foi... Pera aí Que eu tô esquecendo uma coisa importante Algo que realmente vai interferir Em qual paleta você vai comprar Realmente tem que ser o valor A base da Ruby Rose Está R$25,34 no site da Ruby Rose Em reais O corretivo você compra por R$14,50 E a paleta R$35,90 Em primeiro lugar Já vamos ressaltar a dificuldade, né? Porque a base da Uda Beauty É muito difícil de ser encontrada no Brasil E você tem uma chance um pouquinho grande De você comprar uma pirataria Por um preço bem elevado Mas se você está lá passeando Pelos Estados Unidos E você encontra ela Você vai conseguir comprar por R$50 Que a gente fez a conversão aqui Com o dólar de hoje Que está R$5,15 Ela fica pelo valor de R$257,50 O corretivo você encontra ele por R$34 Isto é R$175,00 Tá rindo ali, né? Porque é palhaçada o negócio desse, né? Mas, gente, quando eu comprei isso aqui Tudo eu já comprei faz um tempo Não estava tão caro assim Que aconteceu com o mundo E a paleta Que é o que a gente quer saber É a Mercury Retrograde E você encontra por 72 lindas E super valorizadas boletas O que te vai custar? Um carro Um carro Um apartamento Exatamente R$370,80 Aqui está a minha comparação pra você Se você quiser comprar a Ruby Rose Com certeza você vai ter um custo-benefício bem melhor Mas fica ao seu critério Depende do seu nível de... É isso Um beijo Tchau